e aí galera beleza e por vocês aqui na área trazer mais um vídeo pra vocês mais um vídeo de sims dessa vez no episódio número 15 beleza galera se bem vindo a mais um vídeo bom esse aqui é outro dia de gravação né eu já gravei um lote aí pra vocês inicial né e todo vídeo os últimos vídeos que eu pedi aí pra vocês comentar o destino beleza lembra que estou gravando no mês de fevereiro e esses vídeos saindo no mês de fevereiro também né até hoje é dia 7 então esse vídeo vai para o dia 20 dia 21 pra frente então eu peço que vocês aí comentem o que vocês querem que aconteça na gameplay durante a história aqui do tecime vocês querem outras famílias também durante vocês querem que ela tenha namorado sei o que vocês podem escolher aí que vocês quiser então é então no modo tomático é ela e tô falando com vocês aqui porque começaram a gravar a gravação eu tô procurando caderninho para me anotar aqui os episódios para me acompanhando com vocês aí certinho as datas beleza então sem problema tem umas longas bora aí continuar hein bora vou achar um caderno aqui pera aí vai é esse mesmo não achei o outro então esse aqui é o episódio número 15 aqui ó coloquei ali em inglês já não combinou mas inglês é uma Bom, a nossa última gameplay, ela estava com a personagem estressada, com a personagem um pouquinho desanimada, então hoje ela está aqui no primeiro domingo dela, né, nosso primeiro domingo também da história, da gameplay, e nós vamos ver como é que vai ser, né, 10 horas da manhã, ela está assistindo a TV e tal, então deixa ela curtir um pouco. Está assistindo a série, assistindo o canal, vamos ver aqui. Assistir comédia, ciário, culinária, vamos fazer uma culinária, para ver se ela aprende alguma coisa. Eu sou meio que está do coreano, parece, né. Bom, ela está assistindo a minha culinária. Vamos tirar a parede aqui da casa. E logo em seguida, vamos ver se ela está aprendendo alguma coisa. Acabou de acordar. Ela não foi no banheiro, né, vamos levar ela no banheiro. Deixar a culinária aí. Usar. Depois, aloçar as mãos. Depois, calar os dentes. Aí, toma uma ducha. Ducha breve. E depois, vamos colocar ela aqui para ela. Ficar de roupa, vamos ver a roupa que vai ser. Dia e esse domingo, né. De game play aqui com vocês. Uma roupa simples. Para ele ficar em casa. Vamos colocar isso aqui, né. Não sei, cara. Parece uma brisa de frio. Mas não sei como é que vai ser. Está desconfortável. E vamos agredir alguma coisa aqui. Vamos colocar um... Um frango aqui, ó. Vamos atender a Alex. Ok, ela vai vir para cá. Vamos ver o que está fazendo aqui no microondas que eu nunca fiz, cara. Comer uma afeição rápida. Comer uma afeição rápida. A Alex veio aqui 11 horas da manhã. Ela chegou. Ela vai abrir a porta. Só. A porta. Está aí, ó. Está aí da casa. Como vocês podem ver. Ela chegou lavando a mão. Se não, eu vou chegar lavando a mão, cara. Porque quando a gente está fazendo alguma coisa, eu vou tacar a mão suja, né. E perceba que a Alex vem sempre vai no PC, né. Ela vai direto no PC, cara. Não tem escolha. Ela vai direto no PC. Minha gata está meando aqui. Não sei onde ela está meando, cara. Onde ela está? Deixa eu ver aqui, gente. Não faço ideia de ela. Ela esteja. Estou vendo a banheira, né. Deixa eu deixar ela aqui no banheira. Bom, a Alex está lá. Ela trocou de roupa. Parece uma roupa de frio mesmo, né. Aí, ó. Mas está bom. Acabou fazendo aqui um frango grelhado. Passando tempero. Já, olha, quase meio dia. Vamos almoçar isso, literalmente, né. Ela está assando. Novo nível. Nível 4, habilidade culinária. Então, ela vai vir aqui dentro de casa e vai comer. Vamos seguir ela aqui. Olha, dentro de casa. Será que ela vai sentar? Para comer, não. Ela não come sozinha. Então, vamos dar a ordem aqui para ela comer. Pegar uma porção. Vamos comer tudo aqui possível, né. Até acabar. Vamos chamar para a refeição. Vamos ver como é que vai ser super rápido. Já estão comendo. Estão conversando. Vê de comer, né. Aí, ó. Está super rápido. Já é duas horas da tarde e estão só comendo. Posso deixar ela para o STH. Ela não pode comer, né. Então, vamos ver como está aqui. Nossa, já está faltando um banheiro. Vai ter que descansar, que é um domingo, né. Está aumentando. Opa, aperteu alguma coisa errada. Não está certo. Animada. Ela foi embora a amiga dela. Já deu 15 horas e ela foi embora. Pegar uma porção. Pô, já é de 26 horas, super apressado. Ela não aguenta mais. Então vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Limpar. Ela tá falando sozinha, parece, cara. Ó, já é de 16 horas. Limpar aqui também. Não, cara. Limpar. Vigar a TV, achei canal. Anticomédia, fim de semana. Já comeu, vamos limpar aqui então, que ela não aguenta mais. Tem um milho, parece, com um frango, né? Legal. Ó, quase 18 horas. Não, quase 19 horas. Bom, vamos guardar. Ela jogou fora. Não tem mais jeito. Eita, quebrou a pia. Quebrou a pia, ela foi no banheiro, sozinha. Quebrou a pia, vamos reparar. Agora é só a gente ir lá e dormir um pouco, pra dar uma descansada. Tirar um cochilo, vamos ver como é que é o cochilo. A energia vai subindo. Quando ela dorme. Pronto. Pronto. E esse foi o vídeo, gente. Muito prestes o castigo. Esse foi o fim de semana da... Da Lolita, né? Que já é segunda-feira aqui no jogo. E ela tá dormindo... Normalmente. Pra ver se vai precisar de alguma coisa. Tá precisando do banheiro, né? Então, esse foi o fim de semana dela. Muito prestes o castigo. Deixa seu like, sua inscrição. Tá bom? E te beijando no próximo vídeo aí. No próximo dia que eu esqueci agora que vai sair. Já vou fazer o próximo vídeo aqui pra vocês. Tudo certinho, beleza? Agradecimentos a todos. É nóis. E...